Coragem, Trabalho e Coração, Davi 70. Sei que Manaus é uma cidade com muitos problemas e desafios. É exatamente por isso que a gente trabalha tanto. Vou para as ruas assim que o dia começa. Fiscalizo obras, vejo os problemas de perto e busco as soluções. Abraçou o município e está trabalhando. Me sinto grato em servir e perceber que, mesmo enfrentando a pandemia e depois a maior de todas as enchentes e a maior de todas as secas do Rio Negro, conseguimos avançar e melhorar a vida de muita gente. É assim que governa o Manaus, trabalhando dia e noite, usando a razão e o coração. Há décadas, Manaus não via tantas obras e ações. Veja, mais de 3 mil ruas asfaltadas e renovação da frota de ônibus. Agora, com esses lindos dons que nós temos aqui, gente, está maravilhoso. Construção e reforma de centenas de escolas, creches e unidades de saúde. Eu moro aqui na Cidade Nova e realmente esse trabalho na saúde e na educação está chegando. No centro, duas obras para entrar na história. O mirante Lúcia Almeida e o Pier 355. Cara, isso é extraordinário, né? E no coração das zonas norte e leste, uma infraestrutura de esporte e lazer que inclui o monumental gigante da floresta. O Davi resgatou a dignidade da zona leste, do povo da zona leste, que era esquecido. Não dá para fazer tudo em apenas 4 anos. Sei bem que ainda há muito o que fazer. Mas, ei, a gente já avançou bastante e vai avançar muito mais. Durante a campanha, vou mostrar tudo o que já fizemos e o que planejamos fazer nos próximos 4 anos. Fique ligado, porque é você quem vai decidir o futuro de Manaus. Davi 70. Trabalho, coragem e coração. O trânsito de Manaus parou, porque as obras que deveriam ser feitas na nossa cidade foram transformadas em tinta e em propaganda. O nosso plano de governo prevê as intervenções viárias necessárias para ajudar a resolver o problema da nossa cidade. Processo seletivo para os secretários que vão ocupar os cargos na Prefeitura de Manaus. Para que o trânsito de Manaus não pare e que o dinheiro que deveria estar aqui não vá parar em tinta pela cidade ou no salário dos amigos e parentes nomeados na Prefeitura de Manaus. Agora lá vem o mentiroso. Presta atenção. Vem cá, mentiroso. Beba água. Começa agora o programa de quem vai mudar Manaus. Cidade Prefeito 44. Você conhece a história de um menino que cresceu num barco, trabalhando ao lado dos pais, subindo e descendo madeira, tendo o sol como testemunha de uma vida honesta, de muito trabalho, muito suor e de muita união também? Para quem não me conhece, essa é a minha história. Esse barco aqui foi a minha maior escola. Aqui aprendi muita coisa sobre o desenrolar da vida. Aprendi que o barco só chega no destino quando todos trabalham juntos. O barco é um projeto coletivo. Ninguém faz nada sozinho. Aqui eu comecei a trabalhar. Comecei de baixo, carregando caixas, frutas, peixes. Eu conheci o Roberto Cidade em 1990. Ele só fez nascer na maternidade, se criou no barco junto com nós. Ele ia para a batalha, batia melancia, ia para o purão. Quando ele estava de férias, a diversão dele de férias era trabalho. E ele tomava conta do barco. De 13, 14 anos, ele cansou de o pai dele ficar aqui, em Manaus, e ele fazer viagem até a Manicórea e voltar sozinho. Eu conheço ele desde criança em 100, que é um homem batalhador. Sempre trabalhou direitinho, nunca deu dor de cabeça para o pai dele. A vida é um eterno aprendizado. A gente sobe degrau por degrau, até estar pronto para o desafio. Isso vale para tudo. Vale para qualquer profissão, para qualquer situação. Quanto mais braços a gente tiver para remarmos juntos, mais longe a gente chega. Foram esses aprendizados que eu trouxe para a vida pública. A mudança é Roberto, é o Roberto Cidade. Fui vereador, duas vezes deputado estadual, sou presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. Onde os ensinamentos dessa vida no Rio me ajudam diariamente. Foi com muita força e com muita união que ajudei a aprovar os principais projetos que hoje existem em Manaus. Prato cheio. A comida é muito gostosa, as pessoas me atendem bem e me ajudam na minha economia. O auxílio estadual permanente. Veio num momento que eu estava mais precisando, no qual eu estava desempregada. O rapidão. Eu ganho tempo e dinheiro no rapidão. E o passe livre estudantil. Como passa fácil, minha mãe economiza muito mais. E essa experiência em unir esforços para melhorar a vida das pessoas que vou usar se for prefeito. Sei que vou ter ao meu lado o maior e melhor time, com todos os apoios que um prefeito precisa para mudar a nossa cidade. Bora mudar Manaus! Esse cara é boa gente, tá junto e tá presente. Ficha limpa e enralador, o cara é um trator. Tudo o que Manaus precisa é do Roberto Cidade. Tudo o que Manaus precisa é do Roberto Cidade. Se a palavra é união, o Roberto é o cara certo. Vai unir os manauaras em torno de um bom projeto. Canta! Vai! 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 Ele tá pronto pra mudar, ele tá pronto pra servir. E conhece a dor do povo, sabe para onde ir. Chama! Chama! Vai! Com Cidade, Manaus vai mudar. É o Roberto Cidade. Termina agora o programa Cidade Prefeito 44. Começa agora o programa de quem tem coragem para debater problemas e experiência para apresentar soluções. Marcelo Prefeito 13. Manaus é uma cidade especial, de muitas belezas. Mas também marcada por grandes desafios a superar. Andar por Manaus é encontrar uma cidade que pede mudanças, mas parece cansada de esperar. Às vezes nem demonstra acreditar que essas mudanças ainda são possíveis. Os gestores públicos aqui estão distantes de quem vive a realidade da nossa cidade. E Manaus sofre pela falta de ações que resolvem os nossos problemas. Manaus precisa de soluções, mas parece estar adiando o seu futuro. Chegou a hora de mudar isso, de juntar experiência e coragem, de juntar pessoas e sonhos, de juntar força de trabalho e compromisso para construir a Manaus que a gente quer e merece. Uma Manaus mais forte. Vem com a gente construir esse futuro. E receita em todas. E sempre assim, energia lá em cima. Marcelo gosta das vitórias em qualquer parada, inclusive na política. Se esforça para fazer o melhor e se superar. Generoso, conversa, encontra uma solução, cumpre compromisso. É resolvedor, gosta de desatar nó e sabe que ninguém faz nada só. Missão? Tem. Ver nossa gente feliz. Trabalha por isso todo dia. Quem foi capaz de fazer isso tudo não quer descanso, quer mais. Eu me defino com um cara, com o mesmo entusiasmo, dos primeiros passos na vida pública, mas muito mais maduro, muito mais preparado. O que me manteve como essência é certamente um compromisso inafastável com a democracia, com os valores civilizatórios e humanitários. Termina agora o programa de quem quer fazer uma Manaus melhor e mais forte. Junto com Lula e Marcelo Prefeito Treze. Toda cidade desenvolvida funciona em completa ordem. Só assim há bem-estar e qualidade de vida. Em casa é a mesma coisa. A vida precisa estar em ordem para se viver bem. Sem isso, o resultado é conflito e ninguém é feliz vivendo no caos. Manaus enfrenta uma grave situação com corrupção e incompetência. Isso traz sofrimento na saúde, segurança, transporte, educação e quem paga o preço é a sua família. O outro fator fundamental é o progresso. Porque uma cidade que quer ir para frente não pode se contentar com o básico. Precisa evoluir. Com ordem e progresso tudo melhora. E isso é tão importante que essas são as únicas palavras na nossa bandeira. O capitão Alberto Neto representa a ordem. Pai de três filhos. Iniciou sua trajetória aos 17 anos como professor. Foi sargento na Força Aérea Brasileira. Fez uma carreira brilhante na polícia militar e no congresso. Com disciplina, combateu o crime e trouxe investimentos para a nossa região. A professora Maria do Carmo representa o progresso. Ela é mãe de três filhos. E sua vida é um exemplo de desenvolvimento. E através do ensino, ajudou muita gente a avançar em suas carreiras. Com o capitão e a professora, lado a lado, temos a verdadeira oportunidade de ter ordem e progresso para Manaus. Porque o atual prefeito deixou uma desordem. E isso precisa mudar. O presidente Bolsonaro está fechado com eles. A todos de Manaus, eu faço um pedido todo especial. A todos vocês que confiam e confiaram no meu trabalho. Confiem agora. Alberto Neto, prefeito 22. Capitão Alberto Neto e Maria do Carmo. Ordem e progresso de verdade. O que é 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 que é